Olá, ouvinte! Aqui estamos com mais um episódio do Bem Bruxonas, o podcast sobre as coisas místicas que rodeiam o seu mundo. Eu sou a Ligia Helena e eu estou aqui com a Masumi Suginoshita, astróloga incrível do M de Mulher. E aí, Masumi? Eu fico com vergonha, Zy. Que vergonha, todo mundo sabe. E tô com o Lucas Castilho, editor de moda, beleza e astrologia do M de Mulher. Fala, Lucas! Hello, gente! Tudo bem? Toda segunda-feira, a gente tá aqui no ar com um programa novo. E se você não quer perder nada, segue a gente no Spotify, no Pocketcast, no YouTube, sei lá onde você tá escutando esse podcast, mas vai lá, assina, segue, porque daí toda segunda-feira tem episódio novo e você vai ficar sabendo disso. Bom, essa semana a gente vai falar sobre algo que é bem importante pra você, ouvinte, que está chegando aos 30 anos. A gente sabe que tem muita gente que ouve a gente que tá aí nessa faixa etária. Então, a gente vai falar sobre retorno de Saturno. Ai, que medo! É pra ter medo, Masumi? O que é isso? Quando eu passei pelo meu retorno de Saturno, eu não sabia que eu tava passando por ele. Mas seria legal, se eu soubesse na época, talvez teria facilitado as coisas. Ou não, ou talvez eu teria odiado a astrologia. Olha, o que eu posso falar, por experiência própria, que eu tenho 29 anos, e é uma coisa que acontece a partir, normalmente, dos 29 anos, é que não ajuda você saber que você está passando por ele, Masumi. Não ajuda. Eu achava que ia ajudar um pouquinho, mas não, não adianta nada, então. Ah, não. Verdade seja dita. Ajuda, ajuda, sim. Ajuda um pouquinho? Um pouquinho? Um pouquinho. Mas às vezes pode te deixar… Se você tem um mapa tipo o meu, pode deixar um pouco um tanto mais pilhado, do tipo, pra fazer as coisas certas. E aí você quer fazer tanta coisa certa, que no caso você acaba fazendo a coisa errada. E aí, no meio, você já tá numa confusão. Jesus, me salve! Socorro, Sicarelli! Sim. Sim, entendo. Mas o que é isso, então, Masumi? O que é Saturno? O que é o… Por que ele tá voltando? Por que ele não vai de uma vez e fica por lá? Ó, retorno de Saturno é quando o Saturno chega no mesmo ponto em que Saturno tava quando você nasceu. Ah! Né? E como o Saturno demora em torno de 27, 28 anos pra dar essa volta, você… Esse retorno acontece em torno dessa idade, tá? É, não é necessariamente no mesmo dia do seu aniversário. Até porque não é exatamente em 27, 28 anos, certo? Então, o astrólogo lá, ele vai poder falar pra você quando que exatamente é. Só que eu, assim, eu não acho que isso influencia tanto essa precisão, porque como Saturno é um planeta mais lento, você sente, às vezes você já sente ele chegando e demora pra ele ir embora, sabe? Então, algumas pessoas… É tipo um tio mesmo que chega na sua casa. É! Aquele tio chato… Que fica ao tempo, é isso, é. E não sai da sua casa, não vai embora. Ai, acho que é… Some! É tipo isso. Vai pra sua casa. E você já vê ele chegando lá da esquina, assim, e você fala, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. E quando ele vai embora, você vê ele indo embora até outra esquina, é isso? Isso, e você fica meio, meio assim… Como que fala? Meio travado, assim, no meio desse tempo. E Saturno é uma suma, ele rege o quê? A responsabilidade, é isso? É, ele fala de… A Saturno é o planeta regente de Capricórnio e corregente de Aquário. Então, ele fala de responsabilidade, né? E não responsabilidade… Quando a gente fala de responsabilidade, pode parecer uma coisa meio pesada, assim, né? Meio chato. Porque responsabilidade é pesado, né? É chato. Só que isso é o que a gente aprende. Responsabilidade, no meu ver, não tem nada a ver com isso, assim. É com chatice, sabe? Com obrigações. Porque isso seria, vai, a sombra disso. Ele é corregente de Aquário. Ele fala de libertação também. Através daquilo que você faz, de fato, né? Então, você conseguir aplicar o que você sabe no dia a dia, no seu trabalho, sem ter que ficar se preocupando, né? Porque eles falam que a Capricorniana fica se preocupando com as coisas, pensando demais. Então, a ideia de Saturno é você confiar na sua sabedoria para aplicar ela quando for necessária, né? E essa sabedoria é tão, vou falar assim, profunda, no sentido de você conseguir usar algo que seria considerado bom ou ruim da forma mais apropriada no momento. Então, não existe certo ou errado, né? Porque Capricórnio tem muito disso, né? De, tipo, a sombra é o julgamento. Falar o que vale e o que não vale. Não, é você conseguir usar o exemplo da faca. Uma faca para você cortar um bolo e comer. E nem tudo é 100% bom ou 100% ruim. É tipo a Lígia falando ontem que ela ia pegar um táxi. E aí, antes de pegar o táxi, ela acabou, ah, não, vou pegar a van que tá aqui na porta. Pegou a van, podia ter sido ruim, mas ela viu uma barraca de pastel. O meu pastel. E jantou pastel. E jantou pastel. Então, tem uma coisa boa na diversidade. Então, se você entrar com o julgamento, você falar assim, calma assim, jantar pastel. Mas, cara, foi legal, foi da hora daquela hora. Então, acho que a responsabilidade, né, ela tem a ver com essa libertação. Quando você sabe como fazer as coisas, quando você tem essa autonomia, quando você se banca. Posso dar um case da vida real, que eu acho que tem muito a ver com isso? É, os meus pais sempre tiveram, quando eles, quando a gente era criança, educando a gente, foi sempre uma educação muito na base de reforçar a nossa responsabilidade, a nossa confiança. Então, muitos amigos meus ficavam meio chocados, porque os meus pais deixavam a gente fazer absolutamente tudo. Exato. Desde que eles soubessem o que a gente tava fazendo. Então, assim, ah, eu podia sair pro shopping, viajar pra outros estados, fazer coisas. Porque, como a gente foi muito educado na responsabilidade, eles sabiam que se eu falasse, pai, vou passar o fim de semana em Curitiba, na casa de uma amiga, eu estava em Curitiba, na casa da amiga. E isso, parece muito chato, mas é libertador. Exato. Exatamente. Porque eu ganhei a possibilidade de fazer absolutamente o que eu quisesse, e eu fiz coisas muito legais, e meio malucas pra minha idade, assim, do tipo, ai, tinha 14 anos e viajava pelo Brasil sozinha. Porque, sim, atrás de uma banda, da qual era fã… Tchelle Brown? Não, Tchelle Brown, é… Bom, não vou falar sobre a minha idade. Mas, mas porque eu tinha, eu era muito responsável e os meus pais tinham essa relação de confiança. Então, eu acho que pode ter a ver com isso. É, é exatamente isso. Já os meus pais, eles eram mais, assim, é… Vou falar do lado chato, vai, de Saturno, que é tipo de cobrar muito, sabe? Pai oriental, de não deixar fazer as coisas, sabe? E aí, você acaba se rebelando, Saturno mais aquariano. Meus pais também, mas… Sabe? E aí, a gente acaba se rebelando até, acho que até mais, assim, quando a gente vira adolescente. Mas, enfim… Mas, é, deixa eu… Só uma dúvida, assim, que eu acho que é pertinente nessa introdução. Você acredita que as pessoas venham pra Terra com uma missão? E Saturno é meio que aquela coisa que coloca as pessoas no caminho delas? É, Saturno… Bem levantado, Lucas. Saturno é total isso, assim. É tipo… É a nossa… A nossa missão de vida. Quando você fala missão, fica meio pesado, né? Eu acho que, assim… Viver o seu mapa por inteiro, assim, eu acho que é esse o nosso… O nosso meta, independente de como a gente exerça isso. Mas, sim, Saturno tem a ver com o nosso propósito. Então, quando a pessoa desce a idade, assim, mais ou menos… Porque a Saturno acaba agindo… Dos 27, 28 anos, teoricamente, a gente teria que sacar o que a gente veio fazer, né? Puts, eu vim pra fazer isso. Você já viveu tempo suficiente pra começar a perceber essas coisas. É, então, se eram sete anos, você desenvolve a sua autonomia, né? Que aí, misturando com chakras e tal, é quando você desenvolve o chakra básico. Dos 7, 14 anos, é o desenvolvimento do chakra, o do sacro, né? Então, de como você… Do sensorial, assim, de como você percebe as coisas, você mesmo e tal. Dos 14 aos 21, a gente desenvolve a nossa identidade, em teoria, né? Então, é uma época legal pra você explorar várias coisas. É, são idades importantes, idades chaves, né? Idades chaves. Em 7 anos, você tá aprendendo a ler e… Andar, seu corpo tá se desenvolvendo. Em 14 anos, você tá lá beijando, conhecendo algumas outras coisas. 21, a realidade chama. Vem pagar umas contas. É, quem é você, né? E aí, que é quando você desenvolve o plexo solar, né? Esse chakra plexo. E depois, da finalização do chakra cardíaco, quando você consegue, tem a habilidade de se conectar com o outro. Que é até os 28 anos, você, teoricamente, consegue se conectar, vai, com a nossa alma, com o seu propósito. E você tem até os 33 anos pra aplicar isso na prática. É assim que eu explico no consultório. 33 anos? Eu vou passar por isso por mais 4 anos? Então, mas rola uma… Aí, assim, né? A pessoa, geralmente, tá desesperada nesse meio tempo aí, né? Pô, mas já passou o retorno de Saturno. Eu não aguento mais. Aí, o que eu falo é o seguinte, que se você aproveitar esse momento aí, pra você experimentar, tentar colocar em prática coisas que você tem vontade de fazer, né? E se questionar é ótimo durante esse tempo. Quando você faz 33, ouvintes de 33 anos, mandem pra nós, assim, parece que você parece que sentiu um alívio, um negócio do tipo, uma paz do nada, assim. Do tipo… Eu lembro que eu senti isso, assim. Até os 33, você parece que não sabe o que você tá fazendo. E, de repente, você… Parece que as coisas se encaixam. É! Você sentiu isso também, Lígia? Olha, eu tô tentando lembrar aqui por onde eu estava aos 33. Por onde andei. É por aí, né? Mas eu acho que sim. Mais ou menos essa idade, assim. É, porque o que eu percebo é… E até, pelas mensagens que a gente recebe dos nossos ouvintes, é uma fase de muita confusão, assim, de você ficar… Mas será que a decisão que eu tomei lá atrás… Eu acertei? Eu errei? Parece que tudo é muito definitivo e que você tem que escrever em pedra aquilo e tudo mais e tal. E que você, depois de um tempo, eu acho que dá esse alívio. Ou porque você se encontrou nas decisões que você se encontrou. Ou porque você percebe que as coisas não precisam ser tão sérias assim. É isso. É exatamente isso, sim. Mas é como se fosse Massume e Saturno preparando a gente pros próximos anos da nossa vida. É. É. E te ensinando um pouquinho sobre o que seria esse sentido de responsabilidade, assim. De autonomia, de propósito na sua vida. Só que quando a gente é jovem, né, jovem, 27 anos, a gente acha, e é isso que eu vejo, a ansiedade tá aí, tipo, que vai vir uma resposta do tipo assim, você veio fazer isso. Ixi, não esperem por isso, não tem. Eu tô esperando essa carta na garrafa até agora. Não. E Retorno de Saturno fala de você aprender a lidar com essa energia saturniana. Que é, meu, na real, é viver um dia após o outro, é ter paciência, é construir aos poucos, é assim, uma dica que eu queria que tivessem dado pra mim é, você não sabe o que você vai fazer daqui a 10 anos. Essa é a real, né? Porque tem aquela pressão de, assim, de carreira. Não. Imagina o que você vai fazer daqui a 5 anos e tal. Não, beleza. Você pode até imaginar. Só que no fim das contas, aquilo que você vai fazer daqui a 10 anos pode ser tão maravilhoso se você simplesmente fizer bem o que você tá fazendo hoje, o que você tá afim de fazer hoje. Então, meu, eu tô trabalhando com, né? Você não precisa necessariamente mudar de carreira, que nem eu fiz quando eu tinha 27. Eu pedi demissão, eu falei, meu, vou fazer o que eu quero. Fui, sabe? Com 30 anos eu montei um ateliê, assim, sabe? Coisas assim. Então, mas era isso que dizia no seu Saturno, na sua casa? Meu Retorno de Saturno? É. Ah, então, é que eu tenho o Lilith Casa 10. Mas aí já são outras coisas lá que influenciam nessa busca aí. E muita gente chega no seu consultório desesperada, Amasumi? Com essa idade? Chega. A maioria é meio que dessa idade, assim, que vem consultar sobre astrologia. É. Pela primeira vez? Sim, sim. É. Uma porque, assim, acho que essa geração tem mais interesse também sobre essas coisas. É verdade. Tá mais aberto. Mas outra é porque acho que rola essa ansiedade mesmo, assim, de querer saber mais sobre si mesmo. E eu acho que ajuda bastante. É. Mas sabe uma coisa que eu acho que ajuda bastante? É que é fácil dizer depois que passou. E eu sei que não é fácil viver. Mas, assim, não vai ter uma resposta. É. Não vai ter um... E eu acho que tem uma narrativa, assim, quando você vai ler e, ai, os casos de sucesso, as pessoas que trabalham com o que amam e tudo mais, que tudo parece muito fácil, né? Porque você, a gente que é jornalista tem que escrever, a gente tem que resumir ali em um espaço meio curto. Não dá pra ficar contando muitas nuances e tudo mais. Mas nada é tão fácil quanto parece, sabe? Então, às vezes, você lê e fala, poxa, eu lembro uma amiga minha nessa época, quando eu tinha 27, 28 anos, que ela falava assim pra mim, cadê a minha ideia genial? Todo mundo tem ideia genial, sabe? Parece que todo mundo teve uma ideia genial, que virou um negócio de sucesso e tudo mais. Não é assim. Não é assim, gente. Assim, por trás de toda a história, assim, que parece muito simples, tem muita ralação e muita dúvida e muita ansiedade, muita angústia. Então, calma. Não fiquem achando que vocês precisam ter uma resposta clara. A vida é muito confusa mesmo. É, tira esse peso das costas. Eu sei, é difícil, mas às vezes você começa a se perguntar. Pô, será que meu tempo já passou? Tô velho! Nossa! Tô velho! Não, Lucas, eu que tenho, ó, sei lá, 10 anos mais que você, falei isso pro meu psicólogo há umas semanas, ele quase me bateu. Veja bem, se o meu tempo não passou, o seu tempo não passou. Pode confiar. Eu acho que agora, assim, aí, entrando um pouquinho com os trânsitos, né, atuais, com essa conjunção aí de Saturno e Plutão, né, passando por Capricórnio, todo mundo tá passando meio que por um período, parece, de retorno de Saturno, mesmo não tendo a sua idade. E a gente fica meio cego no meio de tudo isso. A gente não consegue ver as coisas boas que acontecem na nossa vida e dar valor às nossas conquistas. Parece que a gente escolhe se focar. Ah, porque eu não tenho um relacionamento, eu não tô fazendo coisas grandes que eu achei que eu fosse fazer. É esse choque de realidade, né? Às vezes a gente cresce achando que a gente vai fazer coisas grandes. Não é meu caso. E aí você… Aí Saturno vem e joga na tua cara toda a realidade. Talvez você não veio fazer coisas grandes. Talvez você veio ajudar a humanidade, a evolução da humanidade, de uma outra forma. E aí é meio que esse choque de realidade que é difícil lidar e você conseguir, sei lá, respirar. Pouca gente veio fazer coisas grandes, né? Se todo mundo tivesse vindo pra fazer coisas grandes, que maluquice que ia ser o mundo, né? É, fazer a sua parte. É, e eu acho… A gente, mesmo sem fazer coisas grandes, tem o poder de mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta e tudo mais. Mas eu acho que, às vezes, a gente passa… Gasta muita energia tentando… Ah, o Pulitzer vem, sabe? Não, o Pulitzer não vem. Mas uma pessoa que leu o que você escreveu… Ai, eu queria emitir um view of water. O astronauta de prata não vem. Mas uma pessoa que leu o que você escreveu, isso pode ter um impacto na vida dela significativo. E isso é grande pra ela, né? Então, é interessante a gente colocar essas coisas em perspectiva e tal. E saber, que nem o Lucas falou, assim, às vezes a gente esquece de comemorar. Tudo que você… É engraçado que tudo que você falou agora tem a ver com essa coisa de encontrar o equilíbrio de Saturno, de Capricórnio, né? Eu tenho Saturno e Capricórnio. Pobrezinho. Na casa 12! Você quer que eu fale alguma coisa? Não, eu sei de tudo. Dá um abraço nele depois da gravação. É, cara, qualquer lugar onde a gente tem Saturno no mapa, a gente sente meio que uma cobrança. Então, e aí é legal você olhar pra sua casa astrológica, onde Saturno tá, tá? Porque com a signo, como ele é devagar, você vai ter uma penca de gente que vai ter Saturno no mesmo signo. Agora, na casa, que nem você falou, a casa 12. Você sabe qual a área da vida? Meio que, tipo, é um saco, mas você sabe o que você tem que fazer. Olha, então, ó que dica. Abre aí o seu mapa, olha em que casa que tá Saturno, pra você entender que a área da sua vida é um saco, mas você sabe o que tem que resolver. E eu acho que o mais louco é de você olhar pra sua casa de Saturno. Não sei se isso faz sentido, lógico, pra astrologia, tá? Mas pelo menos pra mim faz sentido. É que ela meio que sintetiza o seu mapa astral. É verdade, né? É meio isso, sim. Você entende por que você faz certas coisas? Por exemplo, a casa 12 é uma casa, normalmente, de pessoas que não acreditam muito em espiritualidade. As coisas precisam fazer sentido. Eu não sou uma pessoa que acredita muito em espiritualidade. Mas eu acredito em astrologia, porque a astrologia faz sentido pra mim. E o que a casa 12 pede pra você é pra que seja necessário você se espiritualizar. É, se conecta com alguma coisa mais profunda, vai? Do sentido por trás das coisas. Não um sentido sagitariano, mas um sentido mais, assim, sutil, né? E eu acho que isso eu posso falar em primeira mão, que eu estou vivendo isso. É que agora eu sinto essa necessidade de me espiritualizar urgentemente, sabe? Que era uma coisa que eu não sentia antes. E aí, é o retorno de Saturno batendo em você, dando uns tapas na sua cara. Exatamente. Tem uma dúvida, que é a seguinte, tá, Saturno é lento, então ele leva 27, 28, 29 anos ali pra chegar de novo, pra retornar. Isso quer dizer que quando a gente tiver 57 anos, a gente vai passar por isso de novo? É, então… Ah, não! O legal de você viver bem, e acho que viver bem esse retorno de Saturno inicial é você ter esses questionamentos mesmo, sabe? Você tirar a bunda da cadeira e fazer… Ir atrás do que tá te incomodando, sabe? Porque a gente vai fazer de tudo pra fugir. A gente é rebelde. Meu, porque tem gente que consegue passar pelo retorno de Saturno ileso. Sério? Tipo, não muda. Eu achei que fosse Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Não, meu, tem gente que não muda. Tem gente que tá tanto na negação, assim, que não percebe nada. Ou na ignorância, né? É, e aí, assim, o que pode acontecer, dependendo do mapa, é você, às vezes, ter umas complicações na vida mesmo, tipo, pra te puxar, né? Pra olhar pra isso. Mas tem gente que sai ileso. Aí, com esse segundo retorno de Saturno, você pode sentir de novo o tio lá batendo na porta. E aí? Você não vai fazer aquele negócio lá que a gente combinou? Márcia, vamos lá, querida. Acorda. E eu acho que pra quem já tá construindo algo, né, quem já começou, vai, que nem você, Lucas, que você já tá se perguntando várias coisas, correndo atrás do que tá te incomodando. É exaustivo. Você pode ter, tipo, uma, vai, uma continuação aí, uma segunda fase, um upgrade. Isso pode ser, eu acho que é legal. Depois que você costuma com essa, com o que é Saturno e começa a apreciar as coisas boas, você pode aproveitar isso de uma forma legal. Eu tenho um fun fact aqui. Fun fact! Não, eu noiei com essa coisa de pegar os planetas e a mitologia e tudo mais. E Saturno é muito legal, porque ele é o deus da renovação periódica, da libertação e do tempo. Ele é, tipo, na Grécia é Cronos e em Roma é Saturno. E ele era super poderoso, tipo, ele é o pai de Júpiter, que é Zeus. E quem sabe um pouco de mitologia sabe que Zeus é o cara. Então, Saturno barra Cronos é o pai de Júpiter barra Deus. E ele é o deus do sábado. É verdade! Saturday! É, Saturday. É verdade. Doido, né? O que isso significa ser o deus do sábado? O que isso significa ser o deus do sábado? Eu não sei. Eu acho que a gente teria que parar e ficar brisando um pouco, assim. Mas assim, desculpa. É que a minha grande dúvida é, um planeta tão bonito, né? Causa tanto mal pra gente? Eu não acho que causa mal. Os anéis é tão chique. Não causa mal, só te dá uma chacoalhada. Eu sei, gente. Mas deixa eu viver meu momento. Cara, tipo, meu retorno de Saturno foi muito tenso. Não vou nem contar aqui, porque o pessoal vai começar a chorar. Mas foi muito tenso. Mas você sabia? Você não sabia, né? Eu não sabia, cara. Eu não sabia que tava acontecendo. Tipo, eu sabia de astrologia e tal. Mas eu não sabia dessas coisas. É, eu passei por umas barras também. Agora, lembrando, tipo, nos meus 30. Umas coisas pesadas, né? Tipo, sei lá, foi quando meu pai morreu, sabe? É, então, foi quando minha mãe morreu. Então, é muito louco, assim. Não, gente, eu não tô falando… Os pais de vocês não necessariamente vão morrer. Cada um tem a sua batalha na Terra. E a sua missão, etc. E as coisas que vão acontecer pra… Sei lá, vocês entenderam o que eu disse? Exatamente. Que se divorcia nessa época, por exemplo. Quem casou novo, né? Quem casou novo. Quem casou novo errou. Mentira. Tem um monte de gente que tá… Porque, assim, às vezes você faz uma escolha meio que imatura, entendeu? Sim. Você passa por coisas que te preparam, né? Pra você ser… Pra você fazer o que você veio fazer, tá ligado? E, por exemplo, voltando um pouco pra aquele negócio que você falou, Lucas, do… De desenvolver a espiritualidade, Saturno tá lá e você não curte muito e tal. Onde você tem Saturno, você acaba passando por umas situações que outras pessoas não passam. Como assim? Então, por exemplo… A Saturno em casa dois. Tá ligado? A ter responsabilidade em relação à matéria, dinheiro. A pessoa pode ser muito mão de vaca ou ela pode ser muito gastona. Enfim, ela vai ter que encontrar um caminho do meio aí. Ela vai… Pode ser que ela passe por mais preocupações, motivos, situações que são, vai, um pouco difíceis nesse setor, mas é justamente pra ela adquirir experiência em relação a isso. E onde você tem Saturno, aí que tá o lado legal. Você acaba entendendo como construir algo sólido naquele setor. Então, a pessoa que tem Saturno em casa dois, pode ser que ela, tipo, no começo da vida, ela não lide muito bem com dinheiro, tem umas perdas nesse sentido. Só que ela vai entender como se lida com isso. E aí, no fim da… Não no fim da vida, vai. Mas quando ela tiver, sei lá, depois dos 33, de repente, ela vai entender como, sei lá, como você investe dinheiro, como que você não perde mais aquilo. Ah, eu queria muito ter Saturno na casa dois. Não, não, não faça isso. Eu conheço gente que tem Saturno na casa dois que, cara, é treta. É treta. Eu tenho Saturno na casa sete. Casa sete é a casa de virgem? Casa dos relacionamentos. Meu, vem a pessoa lá no consultório. Tem Saturno na casa sete. Geralmente são as pessoas que estão a fim de casar, que querem ter um relacionamento sério. E demora. Sério, uma turma? Aí eu tenho que explicar com um jeitinho, sabe? Não, então é que você veio pra aprender sobre como se relacionar mesmo. Então, você vai passar por várias experiências que podem não ser tão legais. pra você entender como é se relacionar de verdade. E aí, por exemplo, é por causa disso que, sei lá, com Saturno na casa doze, você vai poder dar dicas pras pessoas sobre como elas podem encontrar o caminho delas na espiritualidade. Gente, eu quero muito fazer um programa só sobre Saturno. Onde tá esse Saturno, Lígia? Eu não lembro, eu não sei. Tem que lembrar a casa que você tem. É, eu vou ver quando a gente sair daqui. Mas quero muito fazer um programa sobre Saturno no mapa, porque é muito legal, né? É muito legal. Essa coisa do desafio e tudo mais. E hoje a gente, infelizmente, não vai ter tempo pra ir signo por signo, casa por casa. Mas fica a promessa aí de que a gente vai fazer um programa só sobre Saturno. Dá pra fazer dois, né? Signo por signo e casa por casa. Vocês querem? Fala pra gente. Manda e-mail pro bembruxonas, arroba gmail.com, dizendo se vocês querem Saturno ou se vocês querem que a gente fale de outro planeta, enfim. Porque a gente quer uma fórmula mágica, Lígia, pra vida. Pra viver com respostas, com facilidade, sabe? Não tem, não tem. Nem aqui na portinha da astrologia. Não adianta bater lá, não tem. E chega às vezes uns e-mails… Hoje eu tava vendo lá as dúvidas das ouvintes, e chega assim, tipo, eu quero uma resposta, me dá uma orientação. Não tem, gente. Se alguém disser pra vocês que tem, se alguém dá uma fórmula mágica, saiba, a pessoa tá mentindo. Não tem. A resposta se encontra em você, Jedi. É isso. Vai lá. Pior é que é isso mesmo. Pior é que é isso. Bom, com essa mensagem de paz e esperança, vamos para o segundo bloco. Céu da semana. Gente, segundona, a gente tá… Esse programa tá indo ao ar em 7 de outubro. E aí, a Massumi vai falar pra gente como é que tá o céu essa semana, o que a gente tem que fazer e quem vai começar a namorar essa semana. E aí, Massumi, como é que tá esse céuzão, o de 7 de outubro? Galera, a Lua Crescente sempre fala sobre materialização, tá? Sobre colocar coisas em prática. Então, com a Lua Nova que a gente teve anteriormente em Libra, né? A gente deu um novo início às relações. Não só no amor, mas como nas relações, nos acordos de trabalho, né? Como a gente lida com as pessoas. Repensar a nossa forma de trabalhar em equipe, por exemplo, né? Aceitar ajuda. Ajudar. Ser mais atencioso com as pessoas. E agora, com a Lua Crescente em Capricórnio, chegou o momento de começar a fazer isso real oficial. Só que, dessa vez, Lua e Saturno estão em conjunção. Então, não tem mais desculpa, sabe? O negócio é realmente fazer. Como que você pode se comprometer com o trabalho, né? Como que você pode se bancar, cuidar das suas emoções, dos seus medos, na hora de embarcar numa parceria? Ou, no caso, acho que isso dá mais frio na barriga num relacionamento amoroso. E, assim, não é que você precisa estar namorando pra você refletir sobre essas coisas, tá? Acho que, assim, tem uma coisa que... Às vezes, quando a pessoa tá muito desesperada pra amar, que todo mundo já passou por isso... Ou passa. Ou vai passar. Ou vai passar, né? Aqui, em Libra, a pegadinha é você querer ficar agradando a outra pessoa, ou, tipo, se transformar, ou se moldar pra se adequar. Enfim, eu não sei. Cada um tem seu estilo aí. Mas, na verdade, o lance é você construir... Se construir, né, Saturno, Capricórnio, se responsabilizar por quem você é. Então, assim, quem você quer ser num relacionamento? Então, ao invés de ficar buscando uma pessoa que vai, tipo, super combinar com você, ser seu par ideal, quem você é? Né? Do que você gosta? Tipo, não do que você gostaria que outra pessoa fizesse pra você. Não, do que você gosta, do que você precisa. Como você pode se bancar emocionalmente pra estar... Pra ser uma boa companhia no relacionamento, por exemplo. Né? Assim, você pode firmar um compromisso com o outro. Porque se você não estiver comprometido com você mesma, como que você vai se comprometer com o outro? Né? Então, a Lua e Saturno, em conjunção, também traz um pouquinho de contenção emocional, né? Da gente não ficar jogando as coisas que a gente sente nas pessoas. O que pode parecer frieza, mas não é. Uma outra coisa que acho que é legal ressaltar, é... Saturno, ele é mais objetivo, né? Ele... Não... Ele pensa no longo prazo. Ele não fica muito ligado nos detalhes. E aí, como que você concilia isso com a energia de Libra, né? Que a gente tá passando por esse momento agora. Marte tá... Acabou de entrar por lá. No dia 4. Então... A gente tá indo mais em busca de... De... Desse negócio de estar junto com outras pessoas, né? De... De não fazer tudo sozinho. Mas... Fazer isso a longo prazo exige que você... Saiba lidar com você mesmo. Assim, é... Não fique preso a pequenos detalhes. Não é bem detalhes. Libra não fala muito de detalhes, assim, mas... É... Você não precisa ser igual pra você conseguir fazer coisas juntas. Sabe? Pra você construir coisas juntas. Acho que é isso que falta um pouquinho no mundo, às vezes, assim, né? A gente acha que a gente precisa ser igual pra gente se dar bem. É... Ter opiniões parecidas pra gente se dar bem. E aqui, é... Esse céu da semana não tem nada a ver com isso. É a gente saber conciliar essas diferenças porque a gente se banca. E não porque a gente vai ficar defendendo o que a gente acredita, sabe? Querendo impor isso no outro. Mas não. É você cumprindo a sua parte. Você entendendo o bem maior que existe por trás é... Dessa coisa que vocês estão fazendo juntos, sabe? Então, no trabalho, no relacionamento. Ou... Na forma de lidar com as pessoas em geral, né? É... Eu já falei de Marte. Que a gente tá indo mais atrás dessas coisas, né? De... De estar junto. Então, é... A ideia de você... Falar de trânsitos não é assim. Putz, então... Por causa de Marte entrando em Libra, eu vou agir mais assim. Não, não é isso. É... Cara, tá rolando essa onda aí. Se você quiser aproveitar assim, entra nela. Se você não quiser, você não entra. Mas, tipo, pode ser um pouquinho mais difícil. Porque... Agora o momento é esse. De você agir em parceria. De você agir em equipe. E se você aproveitar a onda, é como se você tivesse, tipo, um empurrão aí. Te auxiliando, sabe? É tipo entrar numa onda. É, numa onda mesmo. Exato. É uma onda. Pode ser que você... Aquele caldo, né? Aquele caldo. Se a onda vem muito forte. Se a onda vem muito forte. Se você não sabe nadar. Eu não sei nadar. Se você não souber trabalhar em equipe. Mas você vai aprender. Estando no mar, você vai aprender a nadar. É... Temos um detalhe aqui, que a gente já falou na semana passada. Que é essa oposição de Mercúrio e Urano. Que ela continua rolando. Então, assim... É... Vai dar vontade de falar umas verdades. Eu já tenho soltado aí umas verdades por aí. É engraçado. Daí que você tem que colocar uma pitada de humor. Aí rola. Você tem que pôr cacacá no fim. Fala a verdade. Põe cacacá, cacacá, cacacá no fim. E depois... Assim, o que eu percebi é que tipo... É engraçado, né? Você fala... E aquilo não faz tanto mal quanto você imaginava. Mas o mood do momento é falar a verdade? É. Olha. Porque Urano, em oposição a Mercúrio... Te mostra onde estão as prisões da sua expressão como indivíduo. Então, não só na comunicação. Mas também assim, cara. Quem você é, sabe? Tipo, como você se manifesta? Então, o que te prende? Falta de dinheiro. Mas isso é muito legal, né? A gente passa... A gente passa muito tempo da nossa vida medindo palavras. Sei lá, tô falando de mim, né? Medindo palavras. E, ai, se eu falar isso, o que a pessoa vai pensar, etc. E, ai, se você põe o pé na água, assim, e começa a soltar uma aqui, uma ali, você começa a ver que não tem... Muitas vezes não tem esse efeito negativo. Fica tudo mais fácil, mais rápido e mais simples do que quando você fica tentando fazer rodeios. Exato. Eu aprendi muito isso com meu namorado, que quando a gente começou a namorar, ele falava umas coisas que eu falava, eu não acredito que ele tá falando isso pra mim. Sabe? Tipo, pelo amor de Deus. É nosso primeiro encontro, por que você tá me contando essas coisas? Ai, que bonitinho. E, no fim das contas, gente, que ótimo, entendeu? Que eu não tive que ficar com o cara seis meses pra descobrir umas coisas que ele já, pá, me falou de cara. Ah, então... Pô, você... Ó, é isso aqui, sabe? Gostou? Não gostou? Vamos resolver isso logo. Uma coisa que eu acho que... Tem uma família. Pá! Já fala a verdade logo. Não, e assim... Não, cara, eu saí com o cara que uma vez ele demorou vários dentes pra falar que tinha uma família. Poupasse o tempo se eu tento, sabe? Mas o lance é que depois quando a pessoa fala a real, e aqui a gente fala de Mercúrio e Escorpião, né? A relação se transforma. Super, super. Mas esse Júpiter é esse... Saturno na casa sete, hein? É, treta, já passei por cada coisa, filho. E... Não, é... Tô passando agora por... Enfim, uma hora eu falo pra vocês. Mas é engraçado, é boa, é positivo. Uh, mistério. É... E... Então, assim, a partir do momento que você fala a real, as coisas mudam. Você entra em outro patamar. Pode ser que isso signifique uma ruptura? Pode ser. A gente tá falando de libertação aqui. De deixar pra trás o que não serve mais. Pode ser, mas, cara, desapega. Né? Mercúrio e Escorpião é desapega. A gente poderia falar também aqui de descobrir uns podres? Poderia. Porque outras pessoas também vão estar falando a real. Mas, ah, é a vida, né, cara? O Massume, você falou aqui pra gente na... Quando a gente tava discutindo a pauta. Porque sim, esse é um programa sério. A gente faz pauta. Você falou... É... Lígia, se não fosse eu, eu vou ser. Eu sou uma pessoa séria. Eu faço pauta. Massume, você falou de Vênus e Escorpião no dia 8. Uhum. Que forma oposição curando até o dia 16. Transformações e libertações no campo afetivo. É. E aí? Então? Todo mundo quer saber disso? Por enquanto, é só Mercúrio, né? A gente se transformando como indivíduo. Tipo, cortando o umbilical dos pais. Essas coisas assim, sabe? Tipo, você se libertando. Sendo quem você é. Usando a roupa que você quer. Enfim. E agora, com o Vênus... Vênus tá ligado a nossas relações. Uhum. Quando o Vênus entra em posição urano, a gente não sabe o que pode acontecer em relação aos relacionamentos. Eita! Então, é... O que seria uma libertação no campo afetivo? Pode ser... Dar um pé naquele boy lixo. Pode ser. Pode ser que você saque um dia e fale assim... Porque urano é repentino, sabe? É um negócio meio que você não controla. Sabe quando você, tipo... É. Os Vênus é raven. Toma um susto assim. Fala assim, cara, por que eu tô fazendo isso? E resolva mudar a situação. Pode ser também que você se liberte de uns pesos do passado. E melhore o seu relacionamento. Olha! Né? Porque às vezes a gente tem umas travas que são do passado. Quando a gente fala de... De casa oito, a gente... Casa oito não, de escorpião. A gente também fala de sexo, né? Uhum. Né? Vênus. Intimidade. Escorpião. E... Tem aquela coisa assim... Acho que pornografia banalizou muito o que é... É... Sexo, né? Tipo, ah, é só... É só uma coisa física e tal. E na verdade... Quando você... Quando a gente fala, por exemplo, de tantra... A gente fala de um envolvimento, assim... De corpo, mente e alma no meio desse... Desse... Desse momento, tá? Então... É... O que eu quero dizer é o seguinte... Para de enrolar. É... Quando a gente realmente se entrega... Que escorpião tava ligado à entrega... Se entrega de forma... É... Verdadeira e... E eu não tô falando de castidade aqui, tá, gente? Não é isso. Não tô falando disso. Tô falando de você... Se entregar naquele momento... Você processa informações. Então... Bloqueios emocionais... Estão intimamente ligados ao... Ao prazer no sexo, né? Sim. Então... Pode ser também um momento de libertação em relação a isso. Uau! É... Cada vez que você... A ideia é que cada vez que você transe... Você passe por uma transformação. Claro que você não... Talvez você não perceba isso de cara, assim... Nossa, você é uma outra pessoa hoje. Do dia seguinte. Não é isso, mas... É... É troca de energia também. É uma troca de energia. Super. E a gente, na nossa sociedade ocidental... A gente tem uma visão de sexo... Por causa da pornografia... Muito acrobática. De que tem... O sexo precisa ser daquele... Performático. Performático pra ser bom. E às vezes você não precisa nem... De penetração pro sexo ser bom. Sexo não é... Não é só você enfiar alguma coisa dentro de outra coisa, sabe? Sim. Existem várias outras formas. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. De que é só... Existe uma forma certa de fazer sexo. É, pode ser... Pode ser uma cura, sabe? Exato. Super, super. O que eu acho que é interessante é... A gente tá falando dessa coisa de entrega... Corpo, mente, alma, etc. É... Você acha que isso é cabível pra qualquer relação sexual? Por exemplo, aquele cara que eu encontrei na balada, levei pra minha casa e não quero nunca mais ver. Poderia. Poderia. Porque é o momento de conexão. Tá. Sabe? Aqui, o escorpião fala desse desapego. Só que não é um desapego porque você não vai se comprometer com ninguém. É simplesmente viver o momento. Tá. Então, por exemplo... É mais fácil de entender isso quando a gente fala de só sair com uma pessoa uma noite. Mas num relacionamento duradouro, isso também é real. Se você vive bem aquele momento em que você tá com a pessoa, por que que no dia seguinte, ela não vai tá com você? Uhum. Né? Se os dois se entregam de corpo e alma. Por que vai ser ruim no momento seguinte? Então, é viver cada momento de cada vez sem tentar controlar, falando a real, sem ficar manipulando o outro, né? Então, agora a gente tá falando de entrega nas relações e essa libertação aí. Gente, é demais. A gente começou a falar sobre céu da semana, terminou falando sobre sexo e eu tô aqui pensando... A gente penetrou fundo no assunto, né? Eu tenho várias coisas que eu gostaria de falar dessas coisas. Então, e eu acho que também vale outro programa. Conta pra gente. Vocês querem que a gente fale sobre sexo e... Astrologia. E astrologia? Mas vamos então pras perguntas dos ouvintes. Vamos lá, gente. Toda semana a gente responde perguntas das ouvintes aqui no ar. Se você tem alguma dúvida, manda pra bembruxonas, arroba gmail.com. Agora, posso falar uma coisa? Não fica mandando assim, tipo, ah, lê meu mapa. Porque não dá pra ler o mapa aqui em cinco minutos. Ler o mapa é um negócio que você deve sentar com uma astróloga ou um astrólogo e fazer uma consulta. Leva, tipo, uma hora, duas horas. Então, gente, não manda ler meu mapa. Manda uma dúvida, né? Manda uma dúvida que a gente... É, mais pontual, né? Fala aqui, mais pontual. Que aí aumentam as chances de a gente responder a sua pergunta no ar. Bom, a primeira pergunta de hoje é da Marina Baraldi. E ela mandou assim. Queridas, bom dia. Estou passando por uma época onde não consigo achar um futuro profissional na minha cabeça. Além de não saber se devo ou não engravidar ou mudar de emprego. Quero ser professora de ioga, mas estou acima do peso. E não me acho capaz, além de mudar de ideia toda hora. Bem, errado. Errado. É, querida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vamos lá. Sou formada em construção naval, trabalho com saneamento, já fiz edificações, curso de aeromoça, informática e reiki. Gostaria de um norte de onde posso encontrar algumas respostas, pois onde busco meditação, terapias e religião, só encontro perguntas. Muito obrigada. Marina, é isso. Você só vai encontrar perguntas mesmo, porque a resposta está onde? Dentro do seu coraçãozinho. Não é, Massou? Não, mas assim, acho que a gente pode ajudar. Por exemplo, uma resposta que eu tenho aqui pra te dar é, o fato de você estar acima do peso não tem nada a ver com você ser professora de ioga ou não. Tem um monte de professora de ioga acima do peso. Dê uma pesquisada, porque isso não é uma limitação. Eu esqueci o nome da moça, mas ela é até referência, assim, ela dá aula de ioga, tipo, ela pratica ioga e ela é acima do peso e, meu, ela... Arrasa. Arrasa muito, assim. Sim. Ela tem ascendente em aquário. Então, se acostume em ser a diferentona do pedaço. Você tem Vênus aí na casa 1, então, tipo, não se preocupa, a galera vai te receber super bem, só que você tem Saturno na casa 12, que nem o Lucas. Então, você desenvolver esse lado espiritual aí é super legal, só que não vai achar que você vai encontrar uma resposta em um desses cursos. Você que vai... Seria legal se você desenvolvesse o seu próprio caminho nesse sentido e, de repente, auxiliar pessoas a encontrar o caminho delas, né? É o que sempre dizem. Você vai pra outro lado do mundo, ajudar em zona de guerra. Seriously, Saturno. Mas sabe o quê? A gente, também assim, a gente fala, você não vai encontrar respostas. Não quer dizer que essas coisas, meditação, terapia, religião, astrologia, psicanálise, ela não quer dizer que isso não é válido. É válido, mas é válido pra despertar essas perguntas na sua cabeça. E aí, desconfie se você vai, por exemplo, num psicólogo que te dá o caminho. Ele vai te fazer entender o caminho. Você que vai ter que encontrar isso, né? Por meio de perguntas, exercícios, atividades, leituras. Mas ela tá buscando, né, gente? Super, tá buscando. É. Aqui, por exemplo, a gente fala, ah, Saturno na casa 12. Descubra o seu caminho, né? O seu caminho espiritual. Só que assim, eu não sei qual vai ser esse caminho. E essa é a beleza da coisa. Você que vai descobrir a forma com que você vai realizar isso, isso é uma construção da vida, sabe? Não é que você vai chegar numa fórmula mágica, o que parece, né, às vezes. Até quando você vai, sei lá, ler uma entrevista sobre alguém, ou ver um curso, parece que a pessoa chegou naquela fórmula mágica e, tipo, ela vai ficar só fazendo aquilo por causa da vida. Você não sabe como é a vida da pessoa. Você não sabe que se por trás daquilo ela tá, tipo, pensando e refletindo sobre várias outras coisas. É. Se ela tá desenvolvendo outras coisas em paralelo, sabe? A gente, às vezes, é que nem a Lígia falou, a gente sintetiza pra poder passar a mensagem pro outro. Mas... Todo mundo é uma construção eterna. Uhum. Tá? Então, se você tirar esse peso aí de buscar uma resposta, meu, você já vai ver que você tem bastante conteúdo pra compartilhar. Porque eu vi que você estuda um monte de coisa. Gente, eu achei demais que ela é formada em construção naval. Eu acho que tirar esse peso, dessa busca por ela… Eu acho que eu já falei isso em algum programa anterior, do tipo… Ajuda as outras pessoas, Marina. Porque se você tem essa tendência no seu mapa astral e olhar o problema dos outros vai tirar um pouco o foco de você. E vai ser mais fácil o seu caminho. Sim. Uma outra dica que eu gostaria de dar pra Marina, eu fiquei muito presa nessa história do Quero ser professora de yoga, mas estou acima do peso e não me acho capaz. Marina, não espera você se sentir 100% capaz pra fazer alguma coisa. Exato, nossa dica de ouro isso daí. Porque você provavelmente nunca vai se sentir 100% capaz. Mete o louco aí. Mete o louco, vai fazer. Faz um curso, aí você começa a dar aula de yoga aí pra, sei lá, pra sua família, pras suas amigas. E aí, é nesse processo que você vai começar a se sentir mais capaz. Se você ficar esperando você se sentir 100% capaz, não vai rolar. Então, começa hoje. E essa dica que a Ligia deu foi uma dica que eu recebi de um cara bem doido na boate, viu? Mudou a minha vida. Muda muito! Ó, dica pra todo mundo. Gente, ninguém sabe o que tá fazendo direito. É verdade. Todo mundo finge bem. É verdade. Quando eu descobri isso, eu falei, nossa, várias portas se abriram. Eu acho que seria legal você fazer uma leitura de mapa mesmo com alguém. Porque você tem aí, meu, muito, você vê, a gente tá com o seu mapa aqui, tem vários planetas aí na Casa 11. Você veio pra fazer coisas muito diferentes mesmo. E você tem uns planetinhas e uns pontos críticos. Querida, cria um curso aí de yoga, reiki, tudo a mesma coisa, tantra, ba... Vai lá. Yoga naval. Yoga naval. Maravilhoso, Marina. Confia e vai, vai ser bom, vai ser bom. Sabe uma coisa que eu faço quando eu tô em algum lugar e me sinto insegura, assim? Eu olho em volta e eu fico pensando que tá todo mundo na mesma. Fico olhando na cara e falo, hum... Mas as minhas roupas são melhores. As minhas não. E tudo bem. Bom, outra dúvida aqui é da Ana Elisa. Ela fala, bom dia, pessoal do Bem Bruxonas. Ouvir o podcast de vocês toda segunda de manhã já virou rotina. Vou ler de novo, tá? Ficou ruim. Ouvir o podcast de vocês toda segunda de manhã já virou rotina e tem me ajudado a entender a astrologia de um modo mais prático e divertido. Obrigada por compartilharem tanta coisa legal. Adoro diversão. Uhul! Ela é, nasci no dia 15 do sete de 91 ao meio-dia 45. Percebi um padrão de autossabotagem em diversas áreas da minha vida. Carreira, relacionamentos, finanças e saúde. Menina! Existe algo no meu mapa astral que influencia este comportamento? Também não consigo me encontrar profissionalmente. Fiz faculdade de administração nos Estados Unidos, mas voltei para o Brasil porque senti que aquele não era meu caminho. Sempre busquei o que iria dar mais dinheiro, segurança e status. E agora nada disso faz mais sentido. Eita! Sinto que minha missão tem a ver com alguma coisa mais espiritual e holística. Tem alguma dica? Ana Elisa! Astro Amiga! A gente estava olhando para o seu mapa aqui, né? E você tem Júpiter e Mercúrio na casa 10 em conjunção. Cara, isso é muito legal. Porque significa que você consegue enxergar muitas possibilidades em tudo. Então, é daquela pessoa meio megalomaníaca, saca? Sei, que quer fazer coisas grandiosas. Coisas grandiosas e tal. Só que, com esse monte de planeta na casa 3, tá? É bom ter vários planetas numa casa? Pô, é legal! Porque é muito potente, né? É muito forte. A casa 3 é a casa ligada a gêmeos. Então, é... Muitos interesses, sabe? Tipo, gêmeos é meio distraído, né? Porque ele gosta de várias coisas e não foca em nada, assim. Foca em uma coisa de... Não é uma coisa de cada vez, foca em tudo ao mesmo tempo. Então, você falou de auto-sabotagem. Eu não falo muito de auto-sabotagem. Já falei, acho que, mais disso quando comecei a trabalhar. Porque acho que coloca um peso nas coisas. E vira meio que uma muleta, sabe? É legal reconhecer onde você acaba se sabotando, mas não encara isso como, tipo, ah, eu me saboto o tempo todo, sabe? É só um ponto de atenção. É tipo, olha só, podia mudar isso, né? Seria legal se eu olhasse pra isso e desse uma mudada. Em que ponto que eu começo a me sabotar, né? Tipo, quando eu começo a ter sucesso, qual que é o momento em que você percebe que isso acontece? Aí você presta atenção e muda, tá? Porque senão vira aquele peso lá de... Já ouvi bastante gente falar, meu, eu me saboto o tempo todo, não sei o quê. É porque a pessoa acha que, ah, eu sou assim. Não, tipo, ah, é uma coisa que eu posso mudar. É, é uma coisa que acaba acontecendo, assim, né? Todo mundo se sabota um pouquinho. Em algum momento, né? Então, assim, o que é a sombra de Casa 3? A irresponsabilidade. Então, pode ser que, em algum momento, por mais que você tenha esse potencial todo aí de fazer várias coisas muito incríveis, você se sabote nessa distração, tá? Eu não te conheço. Tô só chutando aqui, com base no que você falou e no que eu tô vendo. Mas a gente não enxerga onde a gente se sabota, né? Muitas vezes, não. É um ponto cego. Então, presta atenção nisso, assim. Prestar atenção, entendeu? Tipo... E eu acho que a gente tem quase a mesma idade. Tô vendo aqui algumas coisas parecidas com o meu mapa. Não acha que você é a dona da verdade, não, tá, Annelisa? E você tem todas as respostas. Converse com o outro. Escute o que o outro tem pra dizer, como acabei de dizer também. Vai ajudar você a se sentir menos, se sabotando. E você, talvez, no outro você encontre as respostas que você procura. Até porque, se você tem essa vontade, sente essa vontade de seguir pra um lado mais espiritual e holístico, etc. É importante fazer isso. Ouvir o outro, tá aberto pro outro. É até uma questão de responsabilidade. Você ter essa consciência de que você não é a dona da verdade. Que você precisa saber ouvir o outro e respeitar o outro. Acho que uma das coisas pra qual você poderia olhar é ela tem Saturno na casa 4. Vulnerabilidade. Questões emocionais suas. Sabe? Porque eu acho que talvez você fuja um pouquinho desses assuntos. Sabe? Então... Falando dessa coisa de verdades absolutas, né? Às vezes a gente estuda muita coisa porque a gente quer controlar o nosso caminho. Não porque a gente tá se abrindo a ele, né? Então... Dessa forma a gente se sente seguro nas teorias que a gente sabe. Mas, no fim... É entrar em contato com as suas emoções. Eu tô falando do seu mapa, tá? Vivenciar aquilo que você sente por dentro. Entrar em contato com o seu lado mais... Mais suave aí. Que... Que é mais difícil, sabe? É verdade. É mais difícil. Mas acho um ótimo conselho. E não se esqueça de beber água, tá? Sempre. E com isso, encerramos mais um Bem Bruxonas. Lembrando... Ah! Antes que vocês desliguem, sigam a gente no Instagram, arroba Bem Bruxonas. E sigam cada um de nós. Por exemplo, o Lucas, que é o... Arroba Ciumento. E a Massume. A Astra Massume. E eu, Ligia Pontelena. Todo mundo no Instagram. Assina a gente, segue a gente aí, onde você ouve o seu podcast. Manda o seu e-mail pro bembruxonas, arroba gmail.com. E na semana que vem, a gente tá de volta. Ah, e no e-mail que você mandar falando dúvida, diz onde você escuta a gente. Só pra gente ter um controle. Aquele controle lá na frente. Um controle, é ótimo. Tá, manda pra gente também. Isso aí, essa info, tá? Um beijo e até a semana que vem. Tchau! Tchau!